Vamos lá Oswaldo, vamos tentar, Oswaldo Amado, diretamente de Portugal, lá da Bairrada Eu não conheço a Bairrada, quero conhecer hoje, já conheci o Oswaldo, um dos maiores zenólogos aí do planeta, com reconhecimento internacional, a gente tentou, nós estamos na live aí, olha! Agora ele vai sentar ali ó. Aguardando, conectando, conectando, né, grandes possibilidades, né, são as dificuldades do dia a dia, olha, ele conectou, mas não entrou, vamos, vamos, o que será, o que está acontecendo, né, a Priscila tá igual louca lá, Priscila é do marketing digital do Super nosso, nós estamos falando aí da décima primeira-feira, né, ele agora entrou, aceitou, mas não entrou. Enfim, vai de novo, Oswaldo, olha lá, ele entrou, e por que que não entra? Coraçãozinho, não falta ali, olha lá, quando é que, ah, aleluia, 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 aleluia! São muitas emoções, né, né, a sua saúde, né? A nossa, a nossa saúde. Algum problema? Cadê a sua taça, não tá aí não, cara? Tem, vai ter já, tá. Eu não sabia, peço desculpa, eu tô no computador, procura do Super Nosso, e pelos vistos, isso só funciona no telemóvel. Pois é, mas já, já estamos com uma audiência legal, eu queria primeiro te apresentar, primeiro agradecer, agradecer ao Super Nosso, essa décima primeira-feira do Super Nosso, nós estamos falando diretamente de Portugal, da região da Bairrada, eu confesso que não conheço, ontem você tava no Dão, ou eu tô errado, mas é do lado, né, pra quem não, pra quem não, não quer contextualizar, olha, olha aqui, ó, aqui, ó, o Mário, se puder me ajudar aqui, ó, olha a região aqui, põe um dedinho aqui na frente, aqui, aonde que ele está aqui, ó, ali, ó, tá a caneta aí, ó, né, tá aí. Bem, deixa eu te apresentar, depois você vai falar da sua região aqui, você é uma das pessoas mais conhecidas aí, foi eleito seis vezes o melhor enólogo de Portugal, né, há 12 anos aí na profissão, Alvinho aqui, Alvinho, ó, saúde, 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 a nossa, né, ele é profissional dos mais reconhecidos em Portugal, já fez vinho com vários, em vários países do mundo, contabilizando mais de 600 milhões de garrafas, mais de 1.100 prêmios e inúmeras distinções, ele é parceiro dessa décima-feira de vinhos e hoje o nosso tema, o sabor dos momentos, vinhos para diferentes ocasiões na adega, né, Catanhede, que aqui todos esses vinhos, nós vamos falar daqui a pouco, estão disponibilizados, inclusive, na feira. Mas, primeiro, eu queria que você situasse essa região desses vinhos nobres, é que nós vamos falar aqui hoje e, primeiro, obrigado aí, inicialmente, obrigado aí. E os seguidores estão aí à sua disposição para você fazer a saudação aqui nesse país com o irmão, que é o Portugal, que eu tanto amo, né. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado a Supernosso por este convite, por mais essa iniciativa e muito interessante, estamos numa época onde a inovação e a criatividade tem que estar ao de cima, tem que estar a flor da pele, para que o consumo não pague, para que as instituições continuem a ter meios de subsistência. Cada vez mais está difícil, está difícil e o vinho não é, efetivamente, um bem de primeira necessidade, é um complemento, apesar de fazer parte da cadeia alimentar, recomendado pela Organização Mundial de Saúde como produto alimentar, faz parte da dieta alimentar, ainda assim não é um bem de primeira necessidade. E é preciso que os parceiros, os produtores, quem comercializa, estejam de mãos dadas para que tudo corra bem e que tudo continue em bom ritmo. O ritmo do vinho português até 3, 4 meses atrás estava fabuloso, estava fantástico, a crescer muito no Brasil. No Brasil, o Brasil hoje tem uma fatia muito importante de conta do mercado no Brasil, em Angola, no Canadá, nos Estados Unidos, em França, país produtor também, porque tem uma panóplia de castas autóctonas, de castas indígenas, muito próprias, que fazem que os vinhos portugueses sejam únicos, originais e distintos. Gosto ou não gosto, efetivamente ele é distinto, ele é único. Mas não me querendo alongar muito ainda nessa parte, portanto, pedir as minhas salvações e as minhas desculpas a todo o auditório, porque efetivamente estávamos aqui com uma ferramenta, estávamos com uma ferramenta errada, trocada, e agora estou a falar por via telemóvel, mas pronto, devemos estar a ver a dimensão reduzida, mas também não é mal nenhum, porque é importante nós comunicarmos e conseguimos transmitir o que nos vai, o que os nossos vinhos querem dizer e o que nós temos para dizer sobre os nossos vinhos. Portanto, a todos vocês... Bem, eu queria que você situasse a região que você está, que é onde você está exatamente agora, aí em Portugal, aqui são 19h20 e você já está aí para 23h20, né? O fuso horário, né? E o Paulo, se me permite, o Paulo já me perguntou duas ou três vezes onde é que eu estou, onde é que eu estou e eu estou em Portugal. E, efetivamente, eu sou um, como o Paulo acabou de descrever e bem, eu sou um enólogo que trabalha em várias regiões de Portugal. As empresas onde eu trabalho, melhor, neste momento, das duas empresas onde eu trabalho, onde eu sou responsável pelo setor da enologia, tem empresas nas regiões mais importantes de produção de vinhos em Portugal. No Douro, na Bairrada, no Dão, nos Vinhos Verdes, no Alentejo, no Tejo, não é? E até no Brasil, e até no Brasil. E até no Brasil. E até no Brasil. Rio Sol, em nível Santa Maria, no Nordeste Brasileiro, no Nordeste Brasileiro, e Petrolina, Lagoa Grande, e esse é um dos motivos que nos últimos dez anos, no Faras, me leva ao Brasil em oito, seis, oito vezes por ano. Não consigo ir mais vezes, porque também há oito empresas do lado de cá, onde eu também tenho que dar alguma assistência. Sim, e também para não falar, aproveito também para falar, sou em jeito de conhecimento, que a África do Sul, Espanha e Itália, são países que estiveram no meu projeto, onde eu aprendi muito, onde o mundo do vinho é importante, é um bom complemento daquilo que se faz nos dias de hoje, naquilo que espelha um pouco esta vivência, este conhecimento, este intercâmbio de culturas, culturas vínicas, castas, terroares, solos, climas, distintos, enriquecem qualquer enodo desde que não esteja distraído. E é isso que enriquece hoje os vinhos das empresas onde eu vou trabalhando, que no caso concreto, nos dias de hoje, é a Dega de Catanhedo, essa grande instituição, é a maior instituição da região da Aveirada, portanto, na zona centro, entre Leiria e até a região do Porto, é o maior produtor da região de vinhos, com cerca de 7 milhões de quilos de uvas todos os anos. É um grande produtor, é o maior produtor porque é o que mais produz, também é o que mais comercializa, e mais comercializa, é o que tem cerca de 60 referências de vinhos distintos e que neste momento está no top 10 dos exportadores de vinhos do Brasil. De certa maneira, dá algum orgulho, alguma satisfação, trabalhar em uma instituição que tem este reconhecimento do qual tem sido muito carinhoso. O mercado do Brasil tem sido muito carinhoso e nós também, é bem, é verdade, temos um carinho muito especial por este país irmão, que é o Brasil. bem, antes de entrar no nosso tempo aqui, que vinho é esse aqui, dá uma leitura desse vinho que eu estou tomando, que vem exatamente onde você está aqui. Está conseguindo ver aqui? O Mário pode me ajudar aqui. Exatamente. E Paulo, o que é que estamos a começar por este? Claro. Tá. É um vinho que desce bem com o quê? Harmoniza bem com o quê? E para qual ocasião? Este vinho é um vinho reserva. Para ser reserva, é um vinho que tem uma qualidade destacada. Qualidade destacada quer dizer que na pontuação de 0 a 100 tem que ter mais de 80 pontos por um coletivo de provadores, um coletivo de expertos na área do vinho. E tem que ter também alguns requisitos de uvas, maturação, estágio do vinho e qualidade do vinho. Tem que passar nesta Câmara de Provadores, em que ele tem que ser distinto, tem que ter notória avaliação para poder ostentar o designativo de reserva. Como certamente sabem, a Beirada é uma das 23 regiões demarcadas de Portugal. Portanto, a denominação de origem controlada é um DOC bairrada e tem regulamentos muito próprios. Não é o mesmo que acontece na América do Sul, não é o mesmo que acontece na Austrália, não é o mesmo que acontece, quando eu digo na América do Sul, acontece com o Brasil, com o Chile, com a Argentina, que há regiões, mas não há certificações. As certificações que existem são certificações sentimentais, diria-se. Porque aqui não. Este vinho, para ser um vinho da região, para ostentar a classe, a categoria reserva, tem que ostentar este selo, e este selo, há um organismo oficial que incumbe de cumprir, de controlar e vigiar, para ver se ele tem os parâmetros analíticos e sensoriais, para poder usar a distinção de vinho reserva. Eu vou tomar esse vinho, a sua sugestão. Qual a ocasião ideal para degustá-lo com... Vamos lavar. Saúde, saúde. Com a palavra. Este vinho, a bairrada, dentro das regiões de Portugal, é provavelmente das regiões mais pequenas que Portugal tem. Neste momento, produz cerca de qualquer coisa, como 10, 12 milhões de litros, 10, 12 milhões de litros. Se pensamos que os vinhos verdes faz 80, que o Alentejo faz 90, que o Douro faz cerca de 100 milhões de litros, 10 milhões é qualquer coisa como nada. Mas não é a procura da quantidade que nos faz correr. O que nos faz correr, o que nos faz perseguir, o que nos dá nome é a originalidade dos nossos vinhos. E este vinho tinto, por exemplo, que nós estamos aqui a provar, é um vinho da uva, onde a uva predominante é a uva indígena. O vinho indígena, que não tem paralelo, não tem paralelo em Portugal, e provavelmente haverá, mas por sentimento, uma região fora de Portugal, que terá uma uva, que poderá originar vinhos com tanta longevidade, com tanta estrutura, e tanta elegância, que é o Nebios, no biólogo vinho de Itália. Mas ainda assim, quando falamos em vinhos que podem ser consumidos jovens, ou que podem guardar 30, 40 anos, não há nada no mundo em vinhos tranquilos. São nos vinhos fortificados que têm a elegância, a pujância, e a vida deste produto, que é os vinhos feitos da uva baga. Isso nos tintos. E porque nós somos um clima atlântico, nós estamos a cerca de 10 quilómetros do mar, portanto, somos uma região de mercado, uma denominação da rede de água, onde o vento atlântico, onde o vento marítimo, influencia bastante a frescura aromática e a frescura de sabor dos nossos vinhos. Muito bem. Vamos passar para mais um, depois a gente... A região aí, como é que é? Uma região mais plana? Como é que é essa região da bairrada aqui? Dá uma leitura para situar aqui o nosso seguidor aqui. É um tempo que começa... Eu não conheço, sinceramente, eu não conheço a bairrada. É uma pena, é uma pena. O Paulo está em falta. Me convida que eu vou amanhã mesmo. É nosso convidado, o Paulo e todas as pessoas que estão no nosso auditório. A Dega de Cantanhete tem um processo de visitas, de marcação ou sem marcação. Gostamos de receber toda a gente de virem visitar, de acolhermos, de provar e dar a provar aos nossos vinhos. Mas falando na bairrada, naquilo que é diferente da bairrada, além das castas autótonas, das castas indígenas da região, temos o terroir, o solo, o solo. Um solo que dificulta a vida da planta, que obriga a planta a ir à procura da água em profundidade. E isso origina os bons frutos. Depois, as castas indígenas, o nosso processo de vinificação, tudo isso faz com que os vinhos da bairrada sejam originais, únicos. O solo, o clima, a uva. Isso é importantíssimo. Estes quatro parâmetros são os fatores que diferenciam os vinhos comuns dos vinhos de grande qualidade. Nós temos o mesmo estilo, o mesmo perfil dos solos com alguma pobreza, não muito ricos, onde a planta sofre alguma dificuldade. Nos anos em que a água é resplente, é fabulosa, porque as plantas ganham alguma frescura, ganham alguma produtividade. Mas isto é que é a bairrada, esta região única. Depois podemos ir mais abaixo, mais a sul. Podemos ir até a Espanha e não vai aparecer nenhum terroir, onde a uva indígena seja importante e que a uva indígena e o terroir origina em vinhos, com potencial exatamente como na bairrada. Apesar do dão estar do lado, ele não produz essa qualidade? É isso que você está falando também? Não, não produz essa qualidade nem o dão, nem a região nenhuma. Porque o dão é uma região que eu, caminhosamente, porque é a minha segunda região, costumo dizer, é uma região entreterra. É uma região onde o seu solo muda, passa a ser um solo, é um solo granítico, franco, de origem granítica. A bairrada é um solo, é espilocalcário, portanto, é um perfil totalmente diferente. E depois, as castas mudam totalmente. A casta na bairrada é a vaga e a casta no dão é a torega nacional. Estamos a falar de populações totalmente, de uvas totalmente distintas. Ambas fazem parte das 250 variedades de uvas únicas autóctonas que o Portugal tem e que fazem diferenciar dos restantes vinhos do mundo. Bem, temos mais uma preciosidade aqui. Eu estou contra a luz aqui. Colinas de Ançã. Uma bela embalagem, por sinal. O peso aqui dessa garrafa é o maior. Fala um pouquinho dele para a gente. Lembrando que esses vídeos estão super nossos na feira, viu, gente? Exatamente. Colinas de Ançã é uma região, uma micro-região da bairrada, que é Ançã. E tem colinas. Tem um... Osvaldo Zéus colina. A Boca te perguntou e depois eu não acabei. Nós temos solo... O nosso solo é a altitude maior. Nós estamos quase ao nível do mar. Mas o nível mais alto pode chegar aos 300 metros de altitude. 300 metros de altitude. Portanto, e esse Colinas de Ançã, que é o grande reserva que agora abriu, é fruto disso de uma exposição de clima bem alto. A bairrada por si produz, se noiticamente, vinhos com frescura. Tintos. Neste caso, tintos com taninos já muito polidos, muito redondos, muito saborosos. Taninos que dão vida ao vinho, que dão sucruzidade ao vinho, que dão ilugência e que também, em simultâneo, lhe dão estrutura. E dão-lhe prolongamento. Dão vida ao vinho. Um vinho tinto sem taninos seria um vinho branco. Independente de ter cor ou não ter cor. Mas aqui não. Os nossos taninos, os taninos indígenas da Bahia, dão alguma crocância, dão vida, dão longevidade. E até ajudam a fazer a harmonização com as mais difíceis, as igorias que nós possamos pensar. Aqui, antes de eu passar para o próximo, tem muita gente da feira, independente das pessoas que conhecem bem, conhecem o seu trabalho, conhecem a importância, a qualidade dos vinhos selecionados para essa feira, o custo-benefício da 11ª Feira do Vinho do Super Norte. Mas para quem está começando, qual o Beabá, qual o primeiro norte que você dá para a pessoa entrar nesse maravilhoso mundo aí, centenário dessa história todinha, que é literalmente uma viagem, um diário de bordo maravilhoso que embarca dentro disso. Eu confesso aqui que sou um tanto quanto leigo, eu gosto de tomar. Mas para quem quer entrar, independente dos cursos, o que é? Tem que ter uma sensibilidade para o paladar, para afinar. O que é a chave de entrar nessa magia aí? Eu tenho uma resposta simples para tudo isto. Satisfação, vocês encontram nos vinhos mais simples. Não tem que ser vinhos completos, vinhos intensos. Vinhos de muito acordo, muita estrutura. E qualidade é satisfação de quem consome. Vocês têm que ir a procurar. O consumidor que eu puder fazer é o melhor vinho do mundo. Para cada consumidor, eu vim que lhe dá mais prazer. Esse aqui caberia, caberia o quê? Esse vinho aqui? Ele caberia o quê? Uma harmonização, você sugeriria ele com o quê? Com uma carne? Não, eu sugeria com uma carne vermelha, grelhada, guisada, ou assada no forno. Um peixe complexo, um peixe bem estruturado no forno, que leva tomate, fazenda cinística. É intenso? É intenso? É um... É um vinho redondo, mas intenso, bem estruturado e complexo. Bem estruturado e complexo. Para quem está naquele momento efervescente do amor, desse aqui, seria qual aqui que você aconselharia assim para o amor ficar mais caliente. Esse aqui. Eu tenho ele aqui? Eu tenho ele aqui, não? Tem aqui, Matar? Eu tenho esse aí. Tem esse aí. O Mário está me ajudando aqui. Por quê? Dá essa chave aí da magia. Este é o vinho do amor porque é um vinho suado, com fruta, lembra o morango, lembra a groselha, lembra a brueza, lembra. Mas não é para a mulher, não? Esse norte que você está dando aí, ele seduz mais a mulher? Como é que é isso? Não, seduz a mulher e também os homens que não são envergonhados. Porque os homens envergonhados também são envergonhados, mas têm envergonhado de dizer. Figura, figura. Aqui, vamos na sequência aqui. Nós estamos aqui agora. Eu estou no Contra Luz aqui. o Mário também. O Colinas, esse aqui foi o... Também Colinas de... Colinas de... Da mesma região. Qual a diferença aqui? Aqui, olha. Está. Esse aqui tem um diferencial aqui. Arimpo. O Arimpo é uva. Uva branca. Esse tem um grande... Tem uma uva branca que é o Arimpo. Que é a casta portuguesa. Que é uma casta que tem... Produz fruta. Produz elegância. Tem acidez. Tem um nível de... Um nível de... De longeabilidade grande. Um vinho que tem muita durabilidade. Resiste ao tempo. Quanto mais tempo passa, mais ele vai ficando completo. As notas mudadas, a estrutura, a acidez. Vai harmonizando cada vez mais. Tudo vai se conjugando. E vai fazendo. E o ressortimento resulta sempre... Ao final de 5, 7, 10 anos. Resulta sempre de um vinho único. De um vinho distinto. Exatamente porque ele tem esta capacidade. Tem a frescura. Tem algum álcool. De poder evoluir. E de poder complexar positivamente. Tá. Agora... Aqui. Vamos fazer... Aqui. Me faltou aqui, olha. Nós estamos com... É... Por que que um excita mais que o outro? Tchan, 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 tchan. Por quê? Esse aqui é mais produtado. Como você falou. Como é que... Como é que essa história aqui... Esse aqui combina... Esse aqui é para quem está apaixonado. Você já cantou a pedra. E esse aqui? Qual a sugestão você induziria... Eu estou a ver. Reserva ou grande reserva? Não consigo ver. Paulo. Ajuda aqui o Mário. Este é Paulo. Este é o reserva ou é o grande reserva? Você consegue ler, Mário? Hum? É reserva? Não consigo ver. Você consegue ler? Está reserva aí, Mário? Ou não? Reserva. 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 O reserva é um vinho... Tenham que faz um estágio na barriga de gole francês. Que você tem cerca de nove a doze meses. Para complexar, para ter fruta, para ter elegância. E também para ter mais longevidade. Para poder aguentar 10, 15, 20, 30 anos. E sempre correto. Sempre com um perfil em que quem o bebe vai gostar. O outro. Qual é? Qual é o outro que tem ali? A ver se está batendo certo. Esse aqui? Não, não. Esse é o raseiro, não. O outro. Não. Aqui é um espumante, não? Não. O outro tinto. O outro tinto que está ao lado do reserva. Aqui, ó. Este é um reserva ou grande reserva? Está reserva aí na frente? Grande reserva. Grande reserva. E aí? Não percebi. Esse. Por que a sua dúvida do reserva e do grande reserva? O que diferencia? É o grande reserva. É o grande reserva, é. É, o grande reserva já é um vinho diferente. É o vinho que tem, no mínimo, tem que ter 18 meses de estágio na barrica de trabalho francês, com uma tosta suave, e depois tentando, pelo menos, 6 a 12 meses de estágio em garrafa após o seu engarrafamento. Antes disso, a Dega não liberta, independente da pressão das pessoas de quererem ter o vinho mais cedo, mais pronto, não, não abdicámos que o vinho sai quando tiver que sair. Quando sair, quem chegar compra, leva, quem não chegar, pode ter o risco de não ter sequer em casa o que esgotou. Estamos a falar de produções muito raras, muito pequenas, do que já falei, que são 10, 12 milhões de litros anual e a quanta bairrada produz. Portanto, ao pé de outras regiões, é quase uma gota no oceano. Mas isso, como não nos regiamos pela quantidade, mas sim nos orientamos pela qualidade, vale a pena, tudo isso vale a pena correr esses sacrifícios. Uma curiosidade, a economia da região de bairrada todinha, ela gira em torno da produção de vinhos hoje, com certeza. No setor primário, eu diria que a atividade vitivinicultura é a que mais influência tem. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Portanto, é um pouco isso. É um bocado complicado de explicar mais sobre essa questão. Sim, mas tem um peso muito grande nessa região. Tá. O Zó, um país que, colonizado por portugueses e tudo, mas que, num primeiro momento, o brasileiro se adequou mais à cerveja, à cachaça, à pinga... Paulo, essa palavra colonizada é muito forte. Então, substitui para mim. Fomos abraçados, então. Fomos acolhidos. Acolhidos. Agora, me diga o seguinte. Hoje, o vinho demorou a cair no gosto europeu, de maneira geral, independente de Portugal. O brasileiro comia carne, ainda come carne com cerveja. Então, a questão do vinho veio até dentro de uma história de moda, de se tomar exatamente de hoje, ter um bom gosto de saber harmonizar, de saber exatamente o tema da nossa questão, para que cabrem para cá dentro disso. Antes tarde do que nunca, é a minha pergunta. Em boa hora, porque para a economia de Portugal, o Brasil hoje, no quesito produção de vinho, é muito significante. O que é que vocês abastecem o nosso mercado? Paulo, eu só recomendo um bocadinho, e sem me alongar muito. Os laços são muitos e são fortes. Não é... Sim, a América do Sul está aí, mas o vinho não harmoniza bem. Os laços são de milhares de anos. Pois não. De centenas de anos. As iguarias da cozinha indoterrânica. O que é que o Brasil espelha na sua alimentação? A comida da Bahia. A comida da Bahia veio de onde? Veio de África. Quem é que esteve em África? Quem fez essa ponte? África, Brasil, Angola, Portugal. Foram os portugueses. Tudo isso, houve uma grande mistura, houve uma grande interação. Portanto, os laços, mesmo quando a gente não... Há uma coisa que a gente não consegue negar, que é os laços que nos unem. Podemos gostar ou não gostar, mas nós temos aqui laços incomuns. Não é? Portanto, as iguarias, não é a mesma coisa de beber um boinho francês que uma moqueca cabeçava. Não é eu comer qualquer um prato típico da Bahia, a comer até uma simples picanha. Num caso é igual que um boinho francês, um boinho italiano, que qualquer ruim, o boinho português. Sem falta de humildade. Eles harmonizam muito mais. Nós temos mais afinidades. É o tempero, o cheiro da terra, o cheiro das pessoas, a comunicação. Tudo isso é importante. Portanto, o boinho português tem tido desse desenvolvimento, fruto deste ancestral forte que existe entre os povos, entre o Brasil, Angola e Portugal. Há este triângulo fabuloso, que infelizmente não está muito bem agora, mas que é um triângulo fabuloso. Angola, Brasil, Portugal. É um triângulo fantástico, não é? É um triângulo fantástico. E o vinho, em consequência, resulta em mais consumo de vinho, mais afinidade para consumirmos aquilo que o nosso sentimento nos obriga a pensar. Bem, eu acho aí nesse quesito, a gente está cercado aqui do Chile, que tem uma demanda muito grande para o Brasil hoje, mas o que você diria por que o vinho em Portugal aqui e agora? Qualidade, custo-benefício, passa exatamente por isso, não é? Sempre, não é? Eu não tenho dúvida que, na relação custo-benefício, Portugal é um país muito interessante no planeta vinho. É muito interessante. Depois, esta é a primeira abordagem. A segunda, que país do mundo tem 250 uvas diferentes? O país do mundo tem 250 uvas diferentes indígenas deste país. Nós temos, não é? A Alemanha tem 10 ou 12. A França tem 50. A França, a França, a quantos? A França tem menos de 100. A Itália tem menos de 150. Portugal tem 250 uvas diferentes. A conexão rodou, pera, pera. A autótonas. A conexão? Aí. O ADN, o ADN, o Portugal. Repete o que deu uma falha ali. Repete o que você falou agora, por favor. Repete. Portugal tem... A França tem menos de uma centena de uvas próprias. Alemanha, muito menos. A Itália também. Portugal tem mais de 250 variedades de uvas próprias. Uvas indígenas. E é isto que faz a diferença. A originalidade da uva. O que esta uva resulta. O que esta uva faz. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Agora, como o nosso lema, vim para diversas ocasiões, você, obviamente, diria que o vim cabe em qualquer ocasião. Então, independente... Pode ser para o amor, pode ser para relaxar, pode ser para confraternizar. Há vinho para tudo, menos para briga. Há vinho para tudo. E, nesse caso, a Odega de Cantanhete, que é um destino produtor da região da Alba Errada, tem os vinhos licorosos, tem os vinhos brancos de consumo diário, os tintos de consumo diário, os reservas, os grandes reservas, os vinhos fortificados e, depois, as aguardentes. Portugal, nós, por exemplo, temos uma aguardente que tem só de maturação na barrica de grão francês que passa os 25 anos de idade. Que é isso? Bom. Que é isso mesmo? Essa aí deve marchar a coronavírus, essa aí. E, mas, eu só tenho 24. Tem a aguardente velha mais velha que eu. Olha aqui. E, essa é a preciosidade aqui, nós estamos falando. O Mário está de olho nela aqui também. Aqui, mostra aqui, Mário. Você tem ela aí? Tem. O nosso espanho. O nosso espanho blande blande blande. Blande 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 porque é feito só com uvas brancas. Há o blande blande, e depois há o vinho branco, o espanho de branco e há o blande noir que é feito com uva, um espanho de branco feito a partir da uva tinta. Este blande noir é um produto muito específico, muito próprio. É um produto que nunca vem para o mercado antes de 9, 12 meses de estágio em cabo sobre rio. O que é que é dizer estágio em cabo sobre rio? É o vinho é feito a tiragem, é feito em engarrafamento e fica na borra fina resultante da segunda fermentação entre 9 e 12 meses. É esta borra fina que lhe dá contusidade, fumo de boca e elegança e harmonia. E esse aqui... Já agora, para falar que este colímpio de lançar é o método clássico, que nada mais, nada menos, quer dizer método champanhe. Pois é, pois é. O processo é o mesmo, rigorosamente o mesmo. Só o nome que é patente ficou lá em Paris, na França. É. Champanhe. Você vai abrir uma aí também, cara? Você mandar aqui virtualmente, você tem que criar nesse admirável mundo, mandar também os produtos. Não precisa vir de navio. Mas vem cá. O que passa? Você está abrindo, você vai abrir aí, né? Vou, vou abrir. Vou abrir. Vou fazer... Espero que não aconteça como outra. Eu vou ter que ganhar por cima da mesa, que ela saia... Olha, para quem está em Portugal, agora são... 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 Oito... Já são meia-noite aí. Essa noite vai ser longa, viu? Essa noite vai ser longa. É brincadeira. O mais... Nós estamos aqui na nossa modéstia aqui. Olha só. Olha a bolha fina a cair. A bolha sedutora. A bolha que dá arrogância. Faz a música crocante. É isso. Olha para trabalhar. Eu não abri essa aqui porque eu estou com um homem e eu gosto de mulher. Mas eu vou fazer o quê? O Mário, o negócio de Mário atrás do armário já é complicado. Então, saúde. Olha aqui. Faz a leitura dessas bolhas. Não, que espetáculo. Isto só é possível dada a nobreza do método clássico. Este vinho tem bolha fina e persistente e apresenta a coroa que é uma coisa... Esta música que está aqui em cima suspensa chama-se a coroa que é uma... Já não aparece em qualquer tipo de espumante. São nos vinhos com alguns tágicos, com alguma delicadeza onde as manas esparteínas, onde as pecteínas entram no vinho e ajudam com que ela se conserve fina e longa. Cada vez, cada vez... dá para vocês verem... Não, não. É um espetáculo. Espetáculo. Está bom. Está sobrevolha. Não é? Uma coisa fantástica. Oswaldo, hoje, além de Portugal, o Brasil, dentro aí da importação de vocês, do que você... Exportação, quer dizer, do que o Brasil exporta, como é que é essa relação com os outros países aí? Qual que é o país mais significante hoje para vocês aí? Fora o Brasil tem que... Em que ponto aí? Que pontuação aí? O Brasil tem sido uma bela surpresa, para a década de cantante tem sido uma bela surpresa. A partir de quando? A partir de quando? A partir de quando? Nos últimos três, quatro anos, tem sido uma bela surpresa com muita importância na economia da Dega. É verdade. Quando eu digo Brasil, o Brasil quase que lidera as exportações, mas depois há países como a Rússia, como o Canadá, como os Estados Unidos, que são muito importantes. Bom, primeiro, desculpe, tem hora que eu falo aqui. Desculpe que eu troco. O primeiro, qual que seria, então, fora Portugal mesmo? O consumo interno é o primeiro lugar? O consumo interno? Não, o consumo interno andam meio por meio. Andam a brigar meio por meio. De vocês aí, de onde vocês estão? Primeiro lugar, qual que seria? Primeiro país. Eu diria que o Brasil e logo a seguir a Rússia. Mas o Brasil é o primeiro país de exportação. Tá. E como é que vocês, o produto, o produto chileno, o produto argentino, como é que essa concorrência é para entrar exatamente no Brasil? É o custo-benefício, a qualidade de vocês, que vocês conseguem penetrar exatamente dentro do mercado? Você está falando do mercado de Minas Gerais, nós estamos no inverno aqui, não é à toa que essa feira do Super Nosso entra aqui e com uma qualificação que vocês têm uma preferência muito significante dentro do consumo. por sinal, a feira aqui, virtualmente, ela cresceu mais do que a feira em loco. Você está entendendo? É o novo mundo, não é? Enfim. Sim, eu diria que neste contexto nós estamos bem. A América do Sul, nós temos, o que faz é, as pessoas cada vez mais são tão saturadas Tomás do Merle, tão saturadas do Cabernet, do Merlot, do Sierra, do Sauvignon Blanc, do Chardonnay. E isto é o que 80, 90% dos países produzem, não têm identidade própria. Claro. Então, a diversidade de vocês... Isso pode me perguntar. Então, o Osvaldo não usa casas estrangeiras. Uso em complemento ou em blend. Porque as uvas portuguesas, quando bem vinificadas, têm capacidade para produzir uma panóplia grande de uvas. Assim nós o queiramos, assim nós produzimos o vinho, vinificamos, magamos, para que eles tenham mais jovens, mais frutados, mais complexos, mais iludantes, mais harmoniosos, mais adocicados, mais macios, mais ferozes. Isto tudo devia ser possível fazer quando o Enolgo conhece a vinha, quando o Enolgo acompanha a vinha. Agora, vale ressaltar que uma diferença de cultura que eu levantei anteriormente, que a cultura de se tomar vinho, como é em Portugal e em outros países da Europa, ela acompanha o almoço, ela acompanha o jantar. Isso não acontece em grandes proporções ainda no Brasil. É uma questão realmente de admirável mundo novo, de adequação, exatamente para o palindar. Você almoça sem uma garrafa de vinho? Você, pessoalmente? Não, completamente em Portugal. O português, ele almoça e ele janta, tem que ter uma boa companhia. Isso faz parte da cultura, claro. Tem que ter vinho, tem que ter pão e também pode ter maquilhau que não é mau. Essa é que é uma mesa portuguesa. Uma mesa portuguesa tem que ter pão e vinho, pão e vinho e bacalhau, tem que estar à mesa. E aí faz as delícias e a satisfação e a felicidade de muita gente. E é bacana a gente ver exatamente a cultura brasileira sendo absorvida, cada vez mais ganhando e iniciativas como essa que a gente está aqui retratando hoje é que dão exatamente essa cultura, esse prazer pelo gosto e pela vida. É um brinde, é uma celebração da vida a cada dia. Além, está quase terminando a nossa live aqui, a questão da saúde pelo vinho. Você poderia falar um pouquinho para a gente, quero que ele está nos seguindo, o que significa degustar um vinho em diversas ocasiões, não só no lar, mas socialmente. enfim, hoje tem um... O que a gente testemunha muito aqui hoje é o orgulho e é um admirável mundo novo. Todo mundo, os brasileiros, alguns, existe um requinte para isso, mas eu tenho o status hoje de ter uma dega em casa. Todo mundo tem que ter uma dega, até para conquistar uma menina, olha, vão lá em casa, vão... Você já viu esse filme, mas é por aí. Paulo, e tudo fica mais fácil quando quer conquistar uma menina levar o vinho do Osvaldo Amado e tudo fica assim, olha, vamos fazer amor com o vinho do Osvaldo Amado. A coisa fica para facilitar. Como a gente experimentava. Olha aqui, mas há... Estava a reinar, estava a brincar, mas, efetivamente, o vinho é isso mesmo, é cultura. É saúde, é saúde. É saúde. Não. Não é por acaso que ele está, que ele é recomendado e faz parte da dieta recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Faz parte da dieta, não é? Há milhares de alimentos naturais e bebidas que não fazem parte da lista, na lista da dieta alimentar que toda a gente devia consumir todos os dias. Portanto, isso é muito, muito importante para que as pessoas têm noção. Agora, como tudo na vida, beber vinho é uma questão de responsabilidade, é uma questão de sociedade, de civismo e, por isso, deve ser bebido com mederação, com elegância. Deve ser bebido de maneira que não se possa provocar nem fazer mal ou prejudicar a vida do próximo. bebem, portanto, bebam muito, mas bebam bem, mas bebam bem. Bebam com qualidade moderada e bebam com teor alcoólico moderado porque, efetivamente, no final de duas, três, quatro, cinco minutos não se... estejamos no nosso estado normal. Relativamente, os estudos e a ciência estão bastante avançadas, os polifenóis estão cada vez mais reconhecidos e considerados como um melhorador de saúde. Portanto, o que eu recomendo é que bebam vinho, bebam vinho, muito, muito. Então, para a gente finalizando aqui, como é que estão os restaurantes de maneira geral? A proibição ou a liberação depende de cada região para você tomar um bom vinho ou está restrito ainda a casa de cada um? Os restaurantes já estão abertos para você degustar o bacalhau fora de casa. Não, os restaurantes estão abertos e vão continuar abertos. Alguns estão a seferir alguma transformação porque os momentos foram difíceis e foram complicadíssimos, não é? Mas isso vai ser passivamente ultrapassado. Não vai ser um problema de maior. Tá. E hoje, dado a pandemia a questão do vinho, a exemplo do que está acontecendo aqui, está na décima primeira-feira do Supernósio, a distribuição digital, ela também, ela ganhou um plus, ela ganhou, ela foi significante, tem sido significante para vocês aí, em termos de consumo, de venda, de distribuição? A distribuição digital é uma ferramenta, ou é um bem ou um mal necessário. Efetivamente, a Dega não sabe explorar bem esta área, até por estar neste momento a munir-se de bons conselheiros, de bons consultores, para que, efetivamente, tenhamos bons frutos. Isso é o que me leva a testar a dizer isso. portanto, não, 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 se estivéssemos tranquilos, vamos ter vinho para todos os gostos, para todos os feitiços e para todos os consumos. Tá, eu queria finalizar aí você deixando uma mensagem dessas ações com a Irmãs, em que eu tanto, tanto gosto. Eu estive recentemente, ano passado, em Porto, e o presença é a festa de São João, levei muito alho na cabeça, né? Não só aquele martelinho de plástico, mas eu recebi muito o original. Eu queria que você falasse só disso, mas esse detalhezinho, porque a festa de São João é o ramo de alho, não é isso? Que as pessoas soltam mil balões, só quando eu estou dizendo, são balões que ultrapassam as constelações. Fala aí, fala isso para o nosso seguidor aqui. Como é que é a história? Do ano? A festa de São João é uma das festas mais importantes, mais emblemáticas e mais carismáticas realiza-se no Porto e caracteriza-se exatamente por ser uma festa simples, com um simples martelinho para bater na cabeça das pessoas, o qual tem um apito, um chocalho quando bate e o alho por ser um vegetal atraente, com algum cheiro agradável e que serve, no fundo, para reinar. mas é uma festa muito, muito, muito interessante. Para provocar o outro, antigamente era só o alho. Uma provocação boa, uma provocação boa, uma provocação sã. E os balões, uma festa maravilhosa, os balões. tudo isso é para exprimir alegria, para pedir satisfação, para exprimir satisfação, para exprimir alegria, satisfação de um povo que é efetivamente Portugal e os seus portugueses. Muito, e muito ouvindo. A palavra final é sua, muito obrigado, em nome aqui do Supernóstico, que estão usando o canal deles aqui. Eu queria, eu queria, agradecer a este rastro auditório, ao Paulo por nos ter acompanhado. Não posso deixar de agradecer ao Supernóstico, que efetivamente é um pioneiro, um pioneiro que está a inovar, a bocado o Paulíssimo, que já vem na vigésima primeira prova no primeiro live, no décimo primeiro live, não é? Não sei se me entende mal, mas penso que é isto. Portanto, isto... décima primeira-feira de vinho Supernóstico. Não posso deixar de lembrar que é um ato heroico, um ato de originalidade do Supernóstico, porque é o mimo para os seus clientes e, efetivamente, há duas pessoas que são muito importantes e do qual tem alguma ligação muito forte nos últimos anos. Pessoas que, efetivamente, gostam de vinho, respiram vinho e que o vinho para eles também lhe circula no sangue e eu, por isso, eu daqui também mando um beijinho ao Jean e também à Lorena, esses dois grandes incentivadores de vinho do Supernóstico. a todo o auditório e a todos que nos escutem e que nos ouvem, restam-me também desejar-lhes o resto de uma noite feliz, com muita saúde para vocês, para vossas famílias e sempre, e nunca se esqueçam, sempre com bons vinhos. Bons vinhos. Obrigado. Eu estou vendo ali um abraço também do Carvalho, que é outro aqui. Obrigado. Saúde a vocês. Tudo de bom. Obrigado aí. Tudo de bom. Quando vier aqui, se procura, hein? Vamos tomar uma. Obrigado. Saúde. Saúde.